Oi, eu sou a Bruna, repórter do Jornal do Comércio. O JC te lembra estar aqui, direto do Parque Marinha do Brasil, onde essa semana a vegetação está tão seca que pegou fogo numa área de cerca de 1 hectare. Bom, e a cena aqui é impressionante. Ainda tem fumaça em vários pontos, temperatura muito quente, sem falar o cheiro, que também está muito forte. No interior do Rio Grande do Sul, a situação também é complicada. Já são mais de 100 municípios afetados, com danos irreparáveis pela estiagem na agricultura. E o clima também esquentou entre o governo e o magistério. O Estado não cedeu em relação ao corte do ponto dos professores grevistas, e esse impasse ameaça, inclusive, o começo do ano letivo de 2020. Ainda na política, Caxias do Sul já tem um novo prefeito, que foi escolhido durante a eleição indireta. Mais um capítulo da novela DPVAT. Agora, o STF mandou baixar o valor e gera uma nova indefinição sobre quem já tinha pago o valor do seguro. Na economia, novas regras do cheque especial já em vigor e inflação oficial do país encerrando 2019 acima do centro da meta. Fora do Brasil, semana tensa no Oriente Médio. Crise entre os Estados Unidos e o Irã deixa o mundo em alerta. Se você perdeu alguma coisa, é só acessar o site do Jornal do Comércio. Até! Tchau! 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 Tchau!